Neste vídeo você vai conhecer os dois novos lançamentos da Amazfit, o Amazfit GTS4 e o Amazfit GTR4. Ambos os modelos vão estar em lançamento nesta quarta-feira, dia 28, às 4 da manhã, com sorteio de produtos e ainda brindes para os primeiros compradores. E vai ter muito cupom de desconto para diversos modelos da marca. Se você ainda não conhece, a Amazfit é uma das principais marcas de smartwatches da China, tem muita qualidade, tem um custo-benefício muito vantajoso para você, te entrega muita qualidade que te cobra um preço bem baixinho, um preço bem justo pelos seus produtos, além de ter uma política agressiva com muito cupom de desconto. E nos nossos grupos está sempre rolando ofertas dos principais modelos que são realmente de excelente qualidade. Continua no vídeo após a vinheta que a curtinha eu já volto. Se você chegou aqui pela primeira vez, clica aí, inscreva-se, ative o sininho e passe a nos acompanhar. Eu sou Marcos Oliveira, este é o Bismarck Now e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda! Recado sobre o feriado está dado, você já foi alertado, já sabe o que fazer, e agora vamos falar sobre a Amazfit e uma promoção que vai começar agora, no dia 28 do 9, lançamento de dois modelos, o Amazfit GTR 4 e o Amazfit GTS 4, dois super smartwatches cheios de recursos novos que não tinham nas versões anteriores e que você vai poder comprar a partir de agora, no dia 28, com cupom de desconto em uma condição diferenciada no preço de lançamento. Muita gente está esperando o 11 do 11 para comprar esses produtos, smartwatches bacanas aí, para poder fazer atividade física com mais qualidade, mas o preço de lançamento normalmente é o preço do 11 do 11, então antecipa já, aproveita que é novidade, porque são dois modelos que vêm recheados e vai ter muita coisa bacana para você nessa promoção que a gente vai apresentar para você a partir de agora. Estou navegando aqui pela página da promoção, na loja oficial do Aliexpress, essa página você encontra o link dela aí na descrição do vídeo, é só você abrir e clicar que você vai ver exatamente o que eu estou navegando aqui agora. Festival Grandes Marcas Amazfit versus app da Adidas Running, este app aqui, meus amigos, é uma das novidades que vem nessa linha, essa linha nova, GTS 4 e GTR 4, é compatível, 100% compatível com esse app, que é um dos principais apps utilizados aí por quem pratica corridas e caminhadas. Se você já usa esse app, este aqui você vai poder continuar utilizando e vai ter monitoração da sua atividade física com muita qualidade e vai ter muita promoção, muito cupom para você aproveitar essas ofertas. Vai ser um dos melhores preços do ano, aqui está dizendo o melhor preço do ano, por isso que eu estou falando, não precisa esperar o 11 do 11 para você comprar um smartwatch se você está querendo um modelo com essas configurações. Isso aqui é muito importante, devolução grátis em até 15 dias. Você comprou agora, mas aí quando você recebeu, aquela unidade não era bem o que você queria, ela veio com defeito, ela veio quebrada, você desistiu da compra, não quer mais, você pode devolver o produto em até 15 dias e a devolução é grátis. Basta você entrar em contato com o Aliexpress, acionar essa garantia de devolução gratuita e você não vai ter que pagar pelo envio de volta. E o envio vai ser feito em até 48 horas. Aliexpress, você compra na quarta-feira, logo pela manhã, o envio dele será feito já no dia seguinte, na quinta-feira ele deve estar saindo da China na sexta, muito antes dos problemas que vão ser gerados aí pelos atrasos no feriado. E a Masfit normalmente não leva 48 horas não, ok? Ela envia em 24 horas, às vezes até no mesmo dia. Você comprou de manhã, aí à tarde lá na China o pessoal já está voltando o horário de trabalho lá, por volta de 5 da tarde, 6 da tarde, eles já fazem o envio lá na própria quarta-feira. Olha, vários cupons que você vai poder utilizar, mas quando você clica aqui você vai ser redirecionado e aqui você vai ver diversos cupons. Começa com R$165,00 de desconto em compras a partir de R$552,00. Aqui depois tem um desconto de R$138,00 em compras a partir de R$1.104,00. E assim vai, diversos cupons. Está vendo? Vários descontos. Só você ir clicando aqui em coletar, coletar, coletar e depois você vai na sua conta e vai na aba Meus Cupons. Esses cupons vão estar lá e você vai poder aplicá-los nas suas compras conforme o valor aqui de pedido, conforme o produto que você está comprando. Na página de produto também aparecem os cupons que você poderá utilizar. A gente vai ver isso para vocês. Os primeiros 10 pedidos dos modelos vão ganhar uma Amazfit Band 7. É uma pulseira inteligente, super completa também. Tipo assim, uma concorrente da Mi Band 7. Muito completa, talvez até melhor, porque tem um tamanho aqui diferenciado. Você pode ver que a tela é maior, que a tela é mais quadrada. E essa pulseira tem um custo aqui, segundo a loja, de R$49,00, R$50,00. Isso é um big desconto, né? Ganhar um presente de R$50,00 é bem interessante. Mas só os 10 primeiros vão ganhar. Então seja um dos primeiros a comprar aí na quarta-feira, às quatro da manhã. Programa seu despertador, acorda cedo e aproveita. Você pode ganhar um Amazfit GTR 4. A marca, a loja, vai sortear 15 unidades entre as pessoas que acertarem o volume de vendas. Basta você dar o seu palpite aqui nesta página que eu abri e vai concorrer ao sorteio de 15 unidades. Você precisa só de uma. Você tem 15 chances de ganhar um. E é muito simples. Basta selecionar uma das quatro opções aqui de volume que a loja disponibilizou. Opção A, de 500 unidades até 1.000. Opção B, de 1.001 até 2.000. Opção C, de 2.001 até 3.000. E opção D, mais de 3.000 unidades. Você vem aqui nos comentários. Você registra a opção que você acha que vai ser. Vou deixar um palpite aqui, de 1.001 a 2.000. É isso. E você pode dar dois palpites. Eu vou também na opção C. Dei meus palpites. Você também vai fazer isso. Vem aqui, vai registrar o seu palpite. E além disso, você vai na página da loja, na página principal da Amazfit Store. Aqui. E vai clicar em Seguir. Clica aqui em Seguir a loja. Você vai clicar como eu fiz. E lá no campo de mensagem do app do AliExpress, você vai receber da loja um cupom de 8 dólares. É um cupom que a loja manda para os fãs. Você o recebe lá pela central de mensagens do app do AliExpress. E depois que eu segui, que eu fiz o comentário, eu vou nas opções do Amazfit GTR 4. Vou adicionar ao carrinho. Já pôs. E já botar na lista de desejos. Fiz isso para o GTR 4. Agora eu vou voltar aqui no GTS 4. Selecionar a opção que eu quero. Marcar. Adicionar ao carrinho. Já adicionei. Agora boto aqui. Pronto. Está aí na lista de desejos. Já estou habilitado para participar do sorteio. Uma das estrelas do lançamento dessa quarta-feira é esse aqui, o Amazfit GTR 4. E tenharemos também o Amazfit GTS 4. Ambos os modelos compartilham os mesmos recursos de monitoramento de saúde e atividade física. Também são compatíveis com o app da Adidas Running e com o Strava. A navegação é dual-band e muito precisa. E contam ainda com o Alex embutido com mais de 14 idiomas disponíveis. O que os diferencia é o design. O Amazfit GTR tem um design clássico. O Amazfit GTS 4 tem um design mais esportivo. E uma tela maior. Enquanto que o GTR 4 tem uma bateria com maior autonomia. Os dois modelos agora agregam funções inéditas nas suas versões anteriores. Fato que os coloca num patamar de preço um pouco acima do que era praticado antes. Mas ainda assim continuam sendo opções custo-benefício comparado a dispositivos que tem os mesmos recursos que eles oferecem e ao preço em que são vendidos. O preço deles, ambos aqui em reais, apontam para R$ 1.297. Aqui hoje, quando eu estou gravando esse vídeo. É na segunda-feira que eu estou gravando esse vídeo. Esse preço aqui é muito dependente da cotação do câmbio. Ou seja, se o dólar subir o preço vai ficar um pouco mais alto. Se o dólar cair, o preço fica um pouco menor. Porque os preços no AliExpress são cotados em dólares. O cupom que você vai ter para utilizar esse aqui é um cupom de R$ 138. Um cupom bem interessante. Aqui R$ 138 em cima de R$ 1.104. Tem um desconto que mais de 10% para comprar essa versão nova. E por ter esse selo PLUS aqui, você pode aplicar ainda o cupom PLUS. Com letras maiúsculas. PLUS. E vai ganhar ainda um desconto extra de R$ 28,71. Então você vai ter um desconto aqui de praticamente quase R$ 170. Vai pagar R$ 1.120, R$ 1.130. Considerando que o dólar ficaria estável de hoje até quarta. Se o dólar subir, vai ficar um pouco mais caro. Se o dólar cair, vai ficar mais barato. Este modelo também vem com três opções. A pulseira de silicone. A pulseira de couro. E aqui é uma pulseira de nylon. O GTS 4 está aqui. Mesmo preço. Mas tem uma bateria menor. Este aqui tem uma bateria de 300 mAh. Enquanto que o GTR 4 tem uma bateria de 475 mAh. A bateria deste aqui dura bem menos por conta do design. Por ser um modelo quadrado, não permite que ele tenha uma espessura maior. Se você fizer um relógio quadrado grosso, fica feio e fica bruto. O design deste aqui tem que ser um design fininho. Por isso ele tem uma bateria de 300 mAh. Enquanto o seu irmão redondo tem uma bateria de 475 mAh. E ele é mais grosso do que este aqui. Um pouco mais grosso, mas isso faz toda a diferença. Com relação aos estilos disponíveis de pulseira, nós temos aqui. Uma pulseira preta de silicone. Pulseira de nylon. E a versão rosa. Aqui você decide qual modelo é mais interessante para você. Também tem aqui um cupom de R$ 138. Para você utilizar para comprar este produto. Muito completos. Muito bacanas esses dois modelos. E aqui outras ofertas que você encontra para comprar agora. Nesta promoção. Tudo isso está aí na descrição do vídeo. É só você clicar e você vai ver essas ofertas todas aqui. Com cupons de desconto muito generosas. Para você melhorar seu estilo de vida. Melhorar seu condicionamento físico e sua saúde. Amazfit é para este. Aproveita agora essa promoção. Tem muito cupom bacana. São dois modelos super completos. Tem muita oferta também de outros modelos da Amazfit. E a gente está sempre ligado para trazer para você o melhor. E a Amazfit está naquele conceito de custo-benefício que a gente quer aqui no canal. Produtos muito bons. Com muito benefício. Com custo muito justo. Com custo baixinho. Para que você possa se martizar a sua vida sem ter que pagar caro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, lembra. Inscreva-se. Ative o sininho. Deixe aquele like bacana para fortalecer. Deixe seu comentário também dizendo o que você achou. E compartilhe. Compartilhe. Faz mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. E é assim que você apoia. O que a gente faz aqui no YouTube. Faz com muito carinho para você que importa produtos do exterior. Principalmente da China. Se você se inscreveu. Você vai estar comigo aqui no próximo vídeo. Eu vou estar te esperando. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho